Olá, galera! Eu vou testar o Perfect Lease, que é uma progressiva de chuveiro, que promete efeito instantâneo, né? Ela é 100% livre de formal, então não tem formal nenhum, e é aprovada pela Anvisa. Gente, no site da Perfect Lease, diz que a Perfect Lease é compatível com a maioria das químicas que tem no mercado, inclusive com o ENER, grávidas, lactantes e crianças também estão liberados para usar. Gente, como vocês sabem, meu cabelo tem ENER, então eu testei no meu cabelo, né? O Perfect Lease, ele é liberado pela Anvisa para passar em cabelo com ENER. Meu cabelo ficou mais liso do que já estava, né? Só que não deu, assim, um... não dá para ver muita diferença porque já estava liso. Então eu resolvi passar no cabelo da minha mãe, né? Que o cabelo dela estava cacheado e ela queria tirar o cacho. Aí sim, deu para ver bastante a diferença do antes e depois. No meu só ficou assim, ficou mais liso do que já estava, só que não dá para ver tanta diferença. Por isso que eu resolvi fazer no dela para vocês verem bem o resultado. E meu cabelo não caiu, tá, gente? Eu quis testar também para ver se ia cair, mas não caiu. Tem ENER, eu passei e não caiu. Então esse é o cabelo da minha mãe. Esse é o antes de passar o Perfect Lease. Ele estava com algumas ondas. Ela não gosta assim, ela prefere liso. Está vendo como que está? Então ela lavou o cabelo apenas com shampoo. Na embalagem da Perfect Lease, fala que é para lavar o cabelo com shampoo, mas não fala se é antirresíduo ou não. Ela lavou com antirresíduo, tá? Mas aqui não especifica. Estou penteando aqui o cabelo dela. Ah, eu não consegui pentear, ela penteou para mim. Gente, tem que secar o cabelo, deixar ele assim, 80% seco, tá? Eu estou usando aqui o secador. Se você quiser, você pode deixar secar natural. Deixa só um pouquinho molhado, não pode deixar 100% seco. Só 80% mesmo. Estou secando aqui no jato frio. Agora eu já vou passar o Perfect Lease. Ele é roxo, tá? A cor dele. Se o seu cabelo for loiro, ele vai ajudar a matizar. Mas no cabelo que é escuro, você pode passar, não vai ficar roxo o cabelo, tá? Estou aqui passando. Ó, mecha por mecha. Ele é muito cheiroso. Muito mesmo. Não tem cheiro forte. Então, gente, terminei aqui de passar. Diz na embalagem que é para esperar agora de 30 a 50 minutos. Minha mãe ficou 40 minutos esperando. Ele vai ficar assim, ó. Meio seco. Aqui já passou os 40 minutos. Ele está meio duro, né? No cabelo. Agora tem que lavar. Lavar apenas com água, tá? Já lavou. Estou penteando aqui agora. E agora tem que secar o cabelo, tá bom, gente? Agora tem que secar no jato quente. Gente, já sequei aqui o cabelo. Agora eu vou passar a chapinha. Apenas para selar o fio. Se você não quiser passar chapinha, não precisa, né? Mas é para selar o fio, né? Fica melhor. Estou passando aqui. Mecha por mecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou assim. Minha mãe amou o resultado. Eu usei no meu cabelo, no cabelo dela. E o produto está ainda cheio, tá? Está mais da metade. Ela amou. Ficou perfeito. Está super aprovado o Perfect Lease. Gente, você compra pela internet mesmo, tá bom? Eu vou deixar o link do site onde vende. Aqui na descrição desse vídeo. Dou uma conferidinha lá. Então foi isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo. Clica e se inscreve no canal. Beijão. Tchau, tchau.